Vamos saber mais sobre ufologia e o que é esta ciência curiosíssima que estuda os enigmáticos UFOs com a ajuda do UFOs, enfim, com a ajuda do médico, psicanalista, estudioso e pesquisador da área e consultor especial da revista UFO há 30 anos. Boa noite, Luciano Estanca. Como vai? Boa noite. Você está bom? Tudo bem, prazer. É um prazer, obrigado. Está na sua casa. Eu te vi ali, mas eu não sabia que nessa escuridão eu não vejo ninguém, né? Está tudo bem? Tudo em ordem, Rony. Obrigado. Engraçado, um médico ufólogo. É tão divertido isso. Mas, Rony, é mais antigo ainda. Nós nos conhecemos na época do Terceira Visão. Eu pesquisava o Dr. Fritz, aqueles fenômenos e nós nos encontrávamos. Foi, eu falei com o pessoal da produção. Então, faz muito tempo, você está igualzinho. Muito bem. Muito bem. Estou dobrando o cabo da boa esperança, Luciano. Agora, na verdade, a ufologia como ciência, ela começou a ser formada em 57, em 1957, né? Sim, ela seria a data oficial da ufologia, seria quando o Mantel, ele foi derrubado o avião dele. E o que aconteceu? Então, falaram dos fly saucers. Então, uma revista de aviação fez uma alegorinha, os desenhos, falando em pires voadores. É. E começou ali toda essa bagagem. Para nós, disco. Para eles, pires. Quer dizer, isso foi baseado em... A ufologia, ela nasceu baseada em relatos, registros visuais, evidências físicas e um monte de outros fenômenos que são relacionados aos objetos voadores não identificados. Aqui, o OVNI, lá, a UFO. Sim. Como é que foi que a ufologia se desenvolveu? Porque ela teve, de repente, um boom. Todo mundo... Naquela época, década de 50, meu Deus, não se falava em outra coisa. Sim. Eu acho que o que fez escola para todos nós foi Erich von Däniken com Eron, os deuses astronautas. Eu li... Não tem ninguém que, na ufologia, não ouviu falar e não foi contaminado por Eron, os deuses astronautas. E o Erich von Däniken, ele fez uma escola onde a gente foi ver que a ufologia busca coisas do passado. E vamos ver que ela é muito mais antiga do que 57. Nós vemos gravuras pictográficas em cavernas ancestrais e todas as grandes civilizações nos falam de deuses que usavam vimanas, que usavam carros voadores, carruagens. Então, ela é muito antiga. Os vimanas é o nome que se dá em sânscrito para os objetos voadores. Na verdade, as naves, né? Exato. E eles eram até emprestados para os reis da época. Então, havia uma comunicação entre esses seres e os soberanos da época que usavam os vimanas. Existe um programa, você deve ter visto, né, Luciano, na TV a cabo, que tem um menino de descendência grega, Giorgio, não sei o que, o nome dele é meio complicado. É, o Alienígenas do Passado. É, o Alienígenas do Passado. E que, é, o grande amigo dele é o Erich von Däniken. Eu, quando li pela primeira vez, fiquei deslumbrado com aquelas coisas. Então, eu li dois livros dele. Eu li de volta as estrelas e eram os deuses dos astronautas. E, de fato, eles fazem uma ligação dessas coisas, não rupestres, né, dessas coisas de cavernas e tal, neolíticas e tal, paleolíticas. Mas, de fato, com coisas que a gente viu na pirâmide de Palenque, tem um cara que parece que está dentro de um foguete. Enfim, tem tanta coisa. Tem muitas coisas. Os assírios, enfim. A própria Bíblia, Ezequiel, ele teve contato com uma carvagem de fogo que o levou para os céus. Opa! E chacinava as pessoas que corriam para perto. E ele recebeu conhecimento. Então, a própria Bíblia tem várias referências à ufologia. Aquela história da casa do meu pai, tem muitas moradas, seria talvez uma dica, ó. Observa que vocês não são sozinhos aqui. Então, tem muita coisa. Agora, o que me deixa um pouco mais assim, é que fisicamente é impossível você, pelo menos até os dias de hoje, você ultrapassar em termos de velocidade a própria velocidade da luz, né? 360 mil quilômetros por segundo é o máximo que existe fisicamente. Eu penso que se existe, de fato, vida no universo que é tão gigantesco, só na nossa galáxia, são 200 bilhões de estrelas, praticamente todas com sistemas planetários, e tem 200 bilhões de galáxias. Eu teria que ter muita presunção achar que a vida é só aqui. Mas não tem como você viajar, mesmo que você vá, por exemplo, uma Alfa Centauri, por exemplo, tá? A mais próxima da gente. Você vai lá 200 mil anos para chegar. Eu acredito que isso possa acontecer por aquele wormhole. Exato. Ou pela dobra espacial, porque pegar um foguete e vir para aqui e gastar 200 mil anos não tem sentido. A nossa física, só para você ter uma ideia, em 1908, você acreditava que se o homem passasse de 50 quilômetros por hora, o seu corpo estouraria. Estouraria, desintegraria. Então, olha as besteiras. Então, hoje, a própria física quântica, ela vai mostrar a dobra do espaço. Duas distâncias, se elas forem dobradas, é instantânea a passagem. Então, nisso, a distância não existiria. Só que nossos cientistas ortodoxos, eles pensam com a velha ciência. Só que muita coisa está mudando, até a partícula de Deus vem mostrar que a física é muito mais... A gente abre uma porta, tem 10 atrás. Estamos tentando descobrir ainda o que vai. Você, como psicanalista, que é isso que mais me seduz em você, quer dizer, psicoterapeuta, que mexer com a cabeça dos outros é uma coisa muito complexa, especialista nesse tema, que é a ufologia, você busca entender de onde vêm as fantasias dos pacientes. Isso com toda certeza, porque acontece isso também. Como é que você acabou se envolvendo com esse tema? Eu tive professores que, no Colégio Rio Branco, gostavam do tema. E um deles é o Flávio Pereira. E ele falava nas aulas, comentava, mostrava experiências e foi contaminando alguns alunos. Eu fui um desses contaminados já quando eu tinha 14 anos e o vírus é... Esse vírus é mortal. Quando pega, não sai mais da pessoa. A gente pode dizer que algumas pessoas, de um modo geral, desde os primórdios, sempre tiveram visões. Você deve ter visto no consultório um monte de vezes. Algumas diziam que recebiam visitas de demônios, de fadas. Estou tentando medievalizar essa coisa, né? Agora as aparições mais comuns são dos eixos terrestres. Como é que são esses encontros? Como é que você faz para saber o que é fantasia e o que é realidade? Esse é o grande problema. Na ufologia nós temos um grande balaio de gato. Então o que eu gosto da ufologia é o estudo comportamental. Como o ser humano se posiciona frente a fenômenos. E nós vamos ver que o ser humano é complexo. Ele se engana. A nossa mente é extremamente enganável. E o estudo, muitas vezes a gente consegue casos inconclusivos. Com marcas do corpo, com as abduções. E nós estamos sempre tentando investigar. Vendo o local, o que aconteceu, se deixou marcas, marcas do corpo. Então como que funciona isso na pessoa? Porque ela tem um verdadeiro estresse pós-traumático em determinadas situações inusitadas. Então a nossa investigação é buscando o que realmente aconteceu com essas pessoas. Agora Luciano, existem, quer dizer, eu já li e tal, posso estar falando bobagem, mas esses contatos são classificados em graus. Sim. A ufologia é uma paraciência. Então ela tenta dar uma nomenclatura às coisas. Então aquela luzinha distante, longe, parece um pontinho que você está desconfiado, é chamado contato de zero grau. Uma luz mais próxima, que tem um som diferente, um brilho diferente, primeiro grau. O segundo grau é quando você observa uma coisa mais distinta, deixou você mais na dúvida. Terceiro grau, queimou a copa das árvores, deixou marcas no chão. Quarto grau, houve uma comunicação com esses seres. Você falou, pisca a nave, ela pisca. E o quinto grau seria a abdução, seria o contato direto com esses seres. Estou vendo aí, é... Inclusive eu trouxe para você, dá uma olhada. Existem materiais que são sigilosos do exército. Então nós temos, por exemplo, aqui coisas confidenciais, que são os procedimentos que são usados pelos pilotos, pilotos são considerados confidenciais em caso de avistamento de OVNIs. Então tem gente que fala, eu não acredito. Mas não é fé. São pilotos, dá licença um pouquinho. E nós temos inclusive diretrizes específicas que são feitas, tem os relatórios. Então aqui, diretriz específica caso avistamento de objetos voadores não identificados. Ministério da Aeronáutica. E vai, daí o piloto marca onde ele viu. Então isso é classificado como segurança. Eu sei que eu fui cadete aviador, fui da Força Aérea. Ah, então eu estou falando... E a coisa é assim, qualquer descoberta e experiência científica de valor excepcional é classificado de outro secreto. É. Então a coisa é muito séria. Então essa história... Isso é verdade. Não existe e é muito bem documentado pelos militares. Você que é colaborador da UFO, da revista, eu sei que vocês estão organizando um fórum mundial de contatos, né? Sim. E aí que é interessante de deixar essas pessoas falarem. Então esse fórum agora será no final do mês de julho. E as pessoas que têm contatos, inclusive de fora do Brasil, inclusive o Bon Giovanni, que é o Jorge Bon Giovanni, acho que você conhece, aquele camarada que tem aqueles estigmas. Ele é todo marcado, né? Ele é todo marcado, ele vai estar nesse fórum também, contando essas experiências que ele teve. E é muito interessante ouvir essas pessoas. A gente ouve, analisa. Esse aí seria um tipo de um grey, um tipo de um grey, que teria sido, ou seria o de Roswell, que estaria acidentado e foi capturado. A Hillary Clinton disse que vai abrir os arquivos todos. Olha, nós sabemos que não vai acontecer. A coisa é tão grave, o Eisenhower fez a área 51. Daí começou a acontecer coisas lá que não falavam para ele. Ele falou assim, não me contarem, eu mando o exército e acabo com tudo. Ele teve que mandar o exército para conseguir saber o que que estavam fazendo sem ele saber. Então a gente sabe que o acobertamento é muito forte, muito sério. E temos inúmeros casos de mortes de pessoas que ousaram falar muito. Bom... Mas não, eu não sou militar, você não voa mais. Não, eu vou. Ainda? Eu vou. Cuidado, Boni. Eu não vou lá, só não estou mais na força aérea, mas continuo voando. Obrigado, Luciano, por ter vindo aqui. Obrigado. Luciano Estanca, é interessante isso, porque a credibilidade que tem um bacharel em medicina, um doutor em medicina, dá uma credibilidade. Então ele é médico, é psicanalista e consultor especial da revista UFO. E eu agradeço muito. Você trouxe um monte de coisa. Essas revistas é para você ficar, só os documentos... Não, isso aí, não me comprometa. Exatamente. Mas tem muita coisa interessante, vale a pena pesquisar um pouco o tema. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado.